Alô menina Vim cobrar teu aluguel Posso propriedade Você tem a propriedade A posse é minha Que que é isso Você pode vir Olha, botou até o irmão aqui Gente Meu Deus, ó Botou todo mundo, acabou meu quarto Já botei até a foto Já virei seu Gente Acabou meu quarto Não existe mais Passada chocada Meu Deus Passada chocada Mulher Para de um criança Ai meu Deus Você é o poderão do meu quarto Eu vim cobrar meu aluguel Obrigado 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 Obrigado.